Bem-vindo à Faculdade Internacional Sr. Hélio. Bem-vindo à sua nova pós-graduação. Para você cursar em sua casa, no seu trabalho e em qualquer lugar. E o mais importante, no seu tempo. Cursos de pós-graduação à distância e acessíveis, presentes em todo o Brasil e em todas as áreas do conhecimento. Informação e tecnologia promovendo aprendizagens, incluindo e orientando pessoas profissionais. Pós-graduação Sr. Hélio. Oportunidade de formação com método específico, cronograma eficiente, conteúdos atualizados, plataforma educacional exclusiva, tutores qualificados, guias de estudo, audioaulas, biblioteca virtual e manual de estudante. Acesse www.srl.edu.br e matricule-se no seu curso. Juntos, em todos os lugares, em qualquer tempo. Pós-graduação Sr. Hélio. Formando especialistas. Quando e onde quiser. Seja bem-vindo à família Sr. Hélio.